Bora ganhar dinheiro gurizada, sejam todos bem vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante Bom gurizada, hoje quinta-feira, 8 do 7, 8 e meia da manhã Amanhã, sexta-feira, não teremos Bolsa de Valores, tá gurizada? É feriado em São Paulo, não sei do que Nós temos indicadores hoje, 9 e meia, pedidos iniciais seguro desemprego, é bom ficar esperto com esse aqui E estoque de petróleo bruto também é bom ficar esperto com esse aqui, meio-dia, tá? Pra quem estiver operando até meio-dia E esse aqui das 9 e meia é bem importante, tá? Jardim, vocês podem ver aqui que Bolsas Mundiais estão despencando hoje Devido ao fato da OMS ter pedido cautela na reabertura das economias E a nova onda de Covid na Europa, se não me engano E acaba que estressou um pouco, tá? Estressou um pouco aí o mercado e estão bem negativos, tá? No mundo inteiro Mas é por isso, ontem, depois da declaração do Paulo Guedes e do Arthur Lira Nós tivemos aí um retorno legal aí do nosso Ibovespa, do nosso índice Ele devolveu todinha aquela queda de terça-feira Porém agora, com essa outra notícia aí da OMS, eu já não sei mais, né? Como é que vai ser hoje E amanhã é feriado, então não terá a AB3 Nós temos que ficar bem esperto aí O que vai acontecer no mercado hoje Que pode ser que os caras venham a sacanear no dia de hoje, né? É como se fosse uma sexta-feira, tá? Então vamos ficar bem negadinho no dia de hoje Eu espero o índice voltando para uma alta Só depois que superar Depois que superar a máxima dessa semana Que é aqui, ó Depois superando a máxima da semana Eu acredito que o índice volte a subir Mas vocês podem ver que no diário ele não conseguiu ganhar 9 ainda Não conseguiu ganhar 9 Por mais que ele tenha devolvido essa queda aqui Ele não ganhou a 9 ainda, tá? Então vamos ver ontem Parece que essa devolução Que essa volta que ele fez Foi mais por notícias mesmo, tá? Não sei se ele estava Se o índice era tanto assim para subir ontem E no dólar Ele continua em disparada Continua em disparada Subiu ontem mais uns bons pontos, né, gurizada? E depois retornou e se firmou ali no Acho que 0.65 aqui de alta 0.65 de alta E... Gurizada, deixa eu ver um negócio aqui Nós temos aqui Eu fiz uma bandeirinha aqui Que se formou Tá num gráfico um pouquinho maior É... Eu acredito no dólar Superando essa região Que volte a subir, tá? E se perder aqui embaixo Eu não vou curtir muito, ok? Se o dólar continuar numa alta muito expressiva Tá? Eu peço só para que vocês tenham Começam a ter cuidado Que pode ser que Você comece a atuar nesse dólar Tá, gurizada? A gente não tem que começar a levar em consideração Já isso Porque o dólar vem subindo Muito fortemente nos últimos dias E a gente tem que começar a ficar esperto Em pontos que o BC pode começar a intervir Então é muito bom Se a gente tiver comprado no dólar Manter um stop offset bem regulado Certo? Para quem não sabe fazer isso Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando Ok, gurizada? Bom dia para vocês Ótimos ganhos Não esqueça que amanhã não tem bolsa E vamos ter cautela hoje, tá? Terminar a semana positivo Tchau, tchau